E aí família, acabamos de chegar em Manduri Ah moleque, ó a gente tá em Manduri A gente vai comer na churrascaria aqui Aô Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí pra deixar um like pra nós Compartilha, tô chegando na rumba sem inscrito Me desculpe o vento aí, beleza? Mas tamo chegando em Manduri, já chegamos né na verdade Tamo em 4 bikes Olha os meninos aí na frente Ó, a gente vem de bicicleta, vai segurando Ah, deve ser fofo Amandurei, Mandurizinho Isso aí galera, desculpa o vento aí Porque eu não tenho a capinha de protetora do celular pra ver Antes de vento Desculpa o vento aí, viu galera? Mas a gente chegando em Manduri Dá um salve aí, Henrique Olha o André Olha o salveiro Que paixada Chegamos sem salve em Manduri Ah moleque É nóis Nóis tá em Manduri Aí ó, chegamos na churrascaria Onde que a gente veio aqui ó galera A gente chegamos aqui agora A gente vai estacionar as bikes ali Vamos dar o retorno ali né Vamos dar o retorno lá ô Léo E aí galera A congregação aí pra quem é cliente da congregação aí ó A congregação aqui está aqui ó Mandurizinho cansa mas um esporte gostoso que a gente pratica fica finit como se diz os povo aí né a gente fica a gente gosta de um esporte desse que é bicicleta aí então galera se inscreve no nosso canal aí aí vai na entrada da cidade ali filmar um pouquinho né vocês verem como que é o negócio aqui mandorir chegam em mandorir a motona chique desculpa aí galera o celular quase caiu aqui aí chegamos mandorim são e salvo graças a deus aí galera mandorim ó aí vou tirar uma falta aqui aí se inscreve no canal do léo deixa aquele like vão pra ele lá vão fazer chegar rumo a 3.000 cá beleza o tiago também gostaria da de barca e na rodovia aí os garotos aí ó manda o salvo aqui pra câmera e andré até depois do fim até depois do pinhão daqui a pouco mas daqui a pouco mais volta aí galera lá